Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui no canal da Rede Top Eu sou o Chef Mildes Sanabria E hoje eu vou ensinar pra vocês a fazer um nhoque de batata inglesa Só que nesse nhoque a gente vai aprender a fazer ele de duas maneiras Um com molho caprese de tomate E outro amanteigado com nozes Então vem e me acompanha pra essa receita A receita de nhoque de batata inglesa é muito tradicional e também muito simples Pra começar a nossa receita a gente vai primeiro cozinhar uma batata inglesa Nessa receita a gente vai estar utilizando uma batata inglesa grande Pra render duas porções Então a cada batata rende duas porções Então se você no caso quiser fazer um jantar ou almoço na sua casa Então você pode encontrar uma batata a cada duas pessoas Bom vocês cortarem a batata em pedaços Pra ficar mais fácil o cozimento dela Depois da nossa batata cozida Nós vamos colocar ela num bol Fazer ela um purê junto com a nossa manteiga A manteiga pode ser apenas uma colher Aqui simplesmente a gente pega um garfo Começa a amassar a batata E misturar a nossa manteiga O importante é deixar pedaços inteiros da batata no seu purê Deixar ele bem amassado Vocês podem perceber que ele tá com aspecto bem aveludado E ao mesmo tempo ele não tá úmido O importante é que ele também fique assim bem sequinho Pra tua massa não precisar de tanta farinha Então aqui nós temos um purê perfeito Agora nós vamos iniciar o processo da nossa massa Primeiramente a gente vai colocar um ovo Pode ser ovo inteiro claro e gema Nós vamos temperar ela Temperar a gosto tá pessoal Aqui eu vou colocar sal Duas pitadinhas Shimishuri E cebolinha Depois disso acrescentado A gente já começa o preparo com a mão Mistura ele E vamos começar com a farinha A farinha pessoal não tem muita medida O ponto ideal é quando a tua massa de nhoque começar a soltar da sua mão É porque o seu nhoque tá no ponto Se você deixar também o nhoque muito duro Ele vai ficar aquele nhoque mais espesso Que gruda no dente Também não é legal Aqui você pode perceber Coloquei uma quantidade de farinha Tô mexendo E ele vai começar a grudar na minha mão O ideal é que eu coloque mais farinha Pra que ele solte Vocês podem perceber que quando a farinha entra em contato Ele já começa a soltar da mão Porque na realidade esse contato tem mais farinha Então a gente tem que misturar bem a farinha que for sendo adicionada Repare como a nossa massa já começa a ficar bonita Ela tá quase pronta Se vocês perceberem Ela ainda tá grudando um pouco na mão Um pouquinho mais de farinha é o ponto ideal Agora eu vou levar ela pra mesa Mas a finalização dela vai ser em cima da bancada Vocês podem perceber que ela não tá grudando na mão Ela chega a dar uma leve puxada Se vocês conseguirem ver no vídeo Tá vendo? Mas esse é o ponto ideal A tua massa vai ficar consistente E não vai ficar uma massa dura Ela vai ficar uma massa suave Agora que nós já temos a nossa massa pronta A gente vai polvilhar ela mais um pouco com farinha Pra ela não grudar na mesa Vamos rolar ela pra ela pegar essa farinha Ela vai ficar protegida Ela não vai mais grudando na mesa E agora a gente vai dividir ela em pedaços Esses pedaços a gente vai fazer tiras menores Dividi ela aqui em cinco partes E agora vamos fazer os rolinhos É importante você usar sempre a palma da mão Tá pessoal? Pra fazer os rolinhos E ir esticando eles Com a palma da mão Agora que nós já esticamos toda a massa É importante você jogar um pouco mais de farinha Pra quando vocês forem fazer o corte Essas massas não se grudarem Pra vocês perceberem aqui ó Ela tá até grudando um pouco na mesa Mas isso é normal Porque a gente esticou elas Então vamos passar mais um pouco de farinha Virar elas de novo Passar essa farinha ao redor das nossas tiras Agora sim Agora elas estão prontas pra iniciar o corte Depois da nossa massa já cortada em pedaços Pode ver que ela tá bem soltinha aqui Por conta da farinha você pode soltá-la também Um pouco depois do corte A gente vai colocar o nosso nhoque cozinhar É importante que vocês vão jogando o nhoque aos poucos Pra eles não grudarem Uma parte muito importante também é o cozimento A água é bem quente também ajuda bastante Enquanto você já tá cortando a massa Você já pode deixar a água fervendo Assim que você acabou de fazer o corte do nhoque Você já coloca ele cozinhar A partir do momento que o nhoque subir É porque ele já está cozido Você pode perceber que os primeiros que foram colocados Eles já começam a borbulhar dentro da água Depois do processo de cozimento Pessoal também é bem importante Que vocês coloquem o nhoque na água fria Por que da água fria? Essa água fria vai ajudar que o nhoque pare o cozimento Porque ele sai num calor de mais de 100 graus Então se você colocar ele na água fria Ele vai cortar esse processo de cozimento E vai garantir que o seu nhoque saia bem soltinho Aqui nós temos nosso nhoque pronto Mas ainda temos a finalização do nhoque Hoje eu vou ensinar pra vocês a fazer dois tipos de finalização Um modo amanteigado sem molho E um modo com molho Pessoal agora temos nosso nhoque pronto Aqui está ele E junto com ele eu tenho alguns ingredientes Que a gente vai preparar o nosso nhoque Como eu falei pra vocês antes da receita O nhoque vai ser feito de duas maneiras Uma maneira amanteigada E uma maneira com molho Então eu vou fazer o molho caprese Pra vocês que é bem gostoso Bem refrescante O molho de tomate Ele também é bem aromático E é um molho muito simples de se fazer Com certeza vocês vão conseguir reproduzir em casa E tanto nosso molho amanteigado também Que vai ser feito com nozes e ervas Que também é algo muito simples e gostoso Então vamos lá pro preparo Lembrando vocês também Que logo abaixo do vídeo vai ter descrição E tudo o que a gente usou Desde o preparo do nhoque Ao preparo dos molhos Vamos começar pelo nhoque amanteigado Primeiramente vai aquecer a nossa frigideira E logo após isso Vamos colocar a manteiga Manteiga a gosto Tá pessoal Se você gosta de um nhoque Um pouco mais suculento Você pode colocar um pouco mais de manteiga Aqui eu vou colocar a medida ideal Vamos acrescentar um pouco de cebola A parte principal é a manteiga A cebola e o alho é opcional Aqui eu tenho cebola e alho Vou deixar eles dourarem um pouco Agora que eu já tenho eles dourados Vou acrescentar o nosso nhoque Lembrando que aqui eu tenho duas porções Então vou fazer uma de cada um Esse nhoque pessoal O diferencial dele é que ele também vai ficar um leve tostadinho Vocês vão perceber que ele vai chegar a dar uma dourada nele por fora Podemos deixar ele parado tá Não é necessário ficar mexendo Enquanto isso A gente vai temperar ele Aqui eu trouxe chimichurri Pra temperar o nosso nhoque Tomilho Fresco tá pessoal Só tirar as florzinhas dele Agora eu vou mexer E você vai perceber que vai ter algumas partes que estão douradas Olha só que bonito Pra finalizar Nosso grande e principal elemento As nozes Olha como a cor dele fica bonita Uma pitadinha de sal Aqui eu vou adicionar mais um elemento Mas pra ele ficar Um pouco mais chamativo E um pouco mais colorido É importante que se vocês usarem o tomate cereja Vocês acrescentem ele só no final Só pra ele aquecer Porque se vocês colocarem um pouco antes Ele vai acabar explodindo Olha como ficou muito mais bonito Que já tava antes ainda E tá pronto pessoal Esse é o nosso nhoque Agora pessoal vamos fazer o nosso nhoque ao molho caprese Primeiramente vamos jogar um fio de óleo Azeite de oliva Cebola e alho pra dourar Quantidade de cebola e alho é opcional tá pessoal Também se não quiser usar nem a cebola e nem o alho Fica à disposição de vocês Esse molho ele é muito simples Mas também muito gostoso Por conta de usar extra tomate e manjericão O principal também é vocês temperarem da maneira que vocês gostam Com pimenta do reino Ou com chimichurri, páprica Que vocês tiverem em casa Depois da nossa cebola e alho dourado A gente vai colocar o nosso molho de tomate Pra você garantir uma boa qualidade da sua receita O ideal é que você escolha bons produtos Então aqui eu tenho um molho de tomate Perfeito pra nossa receita Que você encontra na Rede Top Agora que o nosso molho de tomate já está cozido Nós vamos temperar ele Aqui outro chimichurri Sal E tomilho Agora pra finalização da nossa receita Nós vamos acrescentar o nosso nhoque Vamos esperar ele aquecer Logo após isso a gente vai acrescentar o nosso manjericão O importante do manjericão também é ser acrescentado no final Pra que ele não reduza muito O ideal é que ele fique com aquele aspecto ainda de fresco Agora por último Vamos acrescentar o nosso manjericão Vocês perceberam que as folhas já deram uma murchada no molho Então esse é o ponto ideal delas Só mesmo pra um cozimento breve E está pronto E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.